E pra todo canto que nós olha, tem uma bandida furando a lupa Eu passei a duzentos por hora com uma dama na minha galupa Em cima do foguetão, se eles brotam é que fuga É os menos boladão, os que cortam a lombada é o toque na rua Mas nesse morro raspa a placa, entre becos e viela Impressiona as bandida, as madame, as donzela Em todas as ocasiões, é os menor da favela Abalando os corações, que mata e morre por ela Desce morro raspa a placa, entre becos e viela Impressiona as bandida, as madame, as donzela Em todas as ocasiões, é os menor da favela Abalando os corações, que mata e morre por ela Nós desce morro raspa a placa, entre becos e viela Impressiona as bandida, as madame, as donzela Em todas as ocasiões, é os menor da favela Abalando os corações, que mata e morre em favela E pra todo canto que nós olha, tem uma bandida furando a lupa Eu passei a duzentos por hora, com uma dama na minha garupa Em cima do foguetão, se eles brotarem, fugarem Os menor tabuladão, que corta a lombada, é o toque na rua Gói desse moco, raspa a placa, entre becos e viela Impressiona as bandida, as madame, as donzela Em todas as ocasiões, é os menor da favela Abalando os corações, que mata e morre por ela Gói desse moco, raspa a placa, entre becos e viela Impressiona as bandida, as madame, as donzela Em todas as ocasiões, é os menor da favela Abalando os corações, que mata e morre por ela Gói desse moco, raspa a placa, entre becos e viela Impressiona as bandida, as madame, as donzela Em todas as ocasiões, é os menor da favela A bala nos corações que mata e mora Segurou? Oi, então solta a batida a seca Então solta, dá um voo Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein? Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo Barulhando tudo